Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é dia 5 de maio e hoje oficialmente eu vou conseguir correr atrás das minhas roupas para colação de grau. Tô atrasada muito. Minha colação de grau é dia 12 de maio. Gente, eu tô hiper atrasada, vocês não têm noção. Deixei pra última hora. Deixei. Mas assim, tudo bem. Orando a Deus pra que a gente consiga achar o mais rápido possível. Tenho uma ideia já na minha cabeça do que eu quero usar. Eu quero um look todo preto. A gente vai sair daqui de casa umas 10h, 10h, por aí mais ou menos. E a gente vai atrás dos looks, tanto pra mim quanto pra ele. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? No dia da formatura também eu vou gravar um vlogzinho. Indo lá fazer a maquiagem, fazer as coisas. Ai, eu tô muito ansiosa. E fazer a minha unha também. Então, praticamente, vai ser vlog do dia 11 e 12. Que são os dias que eu vou fazer algumas coisinhas assim pra formatura. Pra formatura, a população que vai ser no dia 12. Pra formatura, a população que vai ser no dia 12. Pra formatura, a população que vai ser no dia 12. Se acha? Tô fazendo uns vlogs. Bora, gente. Que hoje o dia vai ser longo. E eu sou muito indecisa pra roupa, então. Gente, tá muito difícil achar roupa. Eu achei uma blusa, só que eu gostei. Mas... Não gostei. Porque tem que usar sem sutiã. Então... Vou de boletim. Meio estranho. Tô na dúvida ainda. Gente, foi uma loucura esse dia. Eu achei que eu não fosse encontrar absolutamente nada pra vestir. Acho que foi só na terceira loja que eu acho que eu não gravei pra vocês. Que eu consegui, de fato, achar a roupa. Porque aí eu peguei e já fui experimentar. Pra sair logo da loja que eu já não tava mais aguentando andar no shopping. Meu pé já tava doendo. A gente já tava super cansado. E foi um look, assim, que eu pensei mesmo. E ficou super bom. E eu amei. E era tudo que eu queria. Então... Fiquei super feliz e contente com a compra. Onde é essa calça no meu corpo? Filmei só a sacola da loja que achei o louco completo. Pausa para um lanchinho. Gente, já conseguimos achar a minha roupa. Agora estamos procurando a roupa do... Boy. E foi uma luta pra achar a minha, tá? E... Tá aqui no meu bracinho. E agora a gente vai escolher a dele. Ele é muito indeciso. Socorro Deus. E agora a gente vai escolher aこんにちは. E agora a gente vai escolher a minha roupa é a todos. E aí Comprei acessórios. Bom gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com seus amigos. E é isso, um beijo, tchau!